O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças está a alertar para um aumento repentino do número de internamentos em Portugal. Em poucas semanas, Portugal passou de uma situação controlada a um aumento desenfriado do número de casos de Covid-19. Esta quarta-feira, o alerta vem do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças. Se as autoridades portuguesas nada fizerem rapidamente, o aumento de internamentos será muito superior ao previsto. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância, o número de internados começou a aumentar em Portugal mais tarde do que no resto da Europa e estamos apenas no início. Para travar esta realidade, defendo o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças, são necessárias medidas de contenção mais direcionadas, bem como o reforço da capacidade dos sistemas de saúde. Portugal é atualmente um dos 22 países europeus que registram tendências preocupantes por estar a enfrentar não só um aumento do número de casos, mas também de taxas de hospitalização e mortalidade. Na Europa são registados diariamente mais de 250 mil novos casos de Covid-19 e mais de 2 mil vítimas mortais. Uma realidade já esperada pelo organismo europeu, depois de ter havido um relaxamento das medidas de contenção implementadas na primavera, após o primeiro embate da pandemia.